Fica então aqui o balanço dos próprios candidatos, são nossos convidados agora os comentadores da RTP, António Tadeia e Nuno Dias. Boa noite António. Há algum candidato que tenha saído mais forte ou mais fraco deste debate antes das eleições? Não, eu acho que olhando para aquilo que se passou no debate, houve de facto menos esclarecimento do que se calhar as pessoas estariam à espera, mas também não há muita coisa para esclarecer. Os programas são claros, nem divergem muito uns dos outros, divergem apenas em pequenas nuances que estão relacionadas com este ou aquele detalhe, e depois o que há são formas diferentes de encarar a realidade do Sporting. E isso faz com que muitas vezes os discursos sejam paralelos e não se interceptem, não há o choque, hoje houve um pouco mais do que houve no debate anterior, mas não há o tal choque de que as pessoas estão à espera para ver o tal debate de posições. Há uma explicitação de posições de parte a parte, e eu diria que o debate hoje foi todo ele muito equilibrado, até ao momento em que há um ataque do Carlos Severino ao José Conceiro, e aí quase que apetece dizer que o Bruno Carvalho até estava desejoso que ninguém lhe perguntasse nada, podia ficar ali sentado, que é, tinha à espera que os outros dois fossem, de certa forma, diminuindo-se um ao outro, porque era ele que estava a crescer nesse momento. Mas não me parece, de qualquer modo, que tudo aquilo que foi dito hoje possa ser decisivo naquilo que vão ser as eleições de sepada. Nuno Dias, quem ganhou o debate? Boa noite. Boa noite. Sou mais ou menos da ideia do António Tadeia. Eu acho que não há vencedores em debates em que há muita coisa que fica por dizer, e de facto essa acho que é a grande realidade. O debate centra-se basicamente em duas questões, ou toda a campanha eleitoral, a reestruturação financeira, a situação financeira do suporting e os planos para o futebol, e esta é que é a grande verdade. E o presidente que for eleito não vai ser só o presidente do futebol, mas é evidente que a mola real é o futebol. E aqui há planos diferentes que têm a ver com a realidade de cada um dos candidatos. José Conceiro já passou por dentro do suporting, Bruno Carvalho não, pelo menos em funções de tanta visibilidade ou com tanto poder de decisão como José Conceiro. E confronta-se um bocadinho aqui, digamos que, essas duas ideias. E eu acho que, também por isso, o momento do debate é exatamente aquele que o António Tadeia referenciou, ou seja, quando no fundo, por aquilo que foi o que foi o que foi o passado do José Conceiro no suporting, Carlos Severino questiona diretamente, até mais do que uma vez José Conceiro, sobre aquilo que foi o seu papel no suporting, a sua passagem pelo suporting e o seu passado no suporting. E aí era quase um dois contra um. E, de facto, Bruno Carvalho, que no final deste debate faz também esse balanço da questão da serenidade, aproveitou claramente e serenamente que essa situação pudesse ser benéfica para, digamos que, a explanação das suas ideias. Bruno Carvalho esteve dois anos a maturar um projeto. Bruno Carvalho foi candidato às anteriores eleições, quase que foi eleito, e no fundo aproveitou um bocadinho todo esse know-how para criar agora, digamos que, uma candidatura mais cimentada nas suas ideias e nos seus propósitos. E aqui há claramente uma divergência, que é a de Bruno Carvalho querer deixar mais ou menos claro que José Conceiro é um candidato da continuidade, que por trás do José Conceiro está a banca, estão os bancos que são os grandes queridores do suporting, daí questioná-lo sempre sobre quem é o responsável das finanças da sua candidatura. Bruno Carvalho acaba por aparecer hoje mais sereno do que nas eleições anteriores, sem divulgar tanto do seu projeto, nomeadamente a nível financeiro, e depois, em termos estruturais, há obviamente também algumas diferenças na forma como cada um deles pretende vir a gerir, nomeadamente o futebol, que é o ponto central destas eleições. Convido-vos a ver, ou rever, alguns dos principais momentos do debate entre os candidatos à presidência do suporting, realizado aqui esta noite na RTP em Informação, o último antes das eleições de sábado. O futuro presidente terá que ter esse direito de saber se tem soluções, se tem soluções diferentes. Admito que possa haver propostas, mas as propostas ficavam em stand-by, e uma vez que há eleições dentro de dois dias, na segunda-feira, seguinte, terça, quarta, quando se tomar posse, abordava-se essas questões. Comigo a presidente, nós, se houver vendas de jogadores, vamos imediatamente impugná-las e vamos querer que Wolfswinkel e outros jogadores, como o Patrício, fiquem no suporte. Existem as soluções necessárias para fazer o pagamento das despesas para menos, salários e dívidas, pelo que não há necessidade nenhuma do presidente de missionário estar a fazer qualquer género de negócios para pagar salários nus. Nós vamos reduzir de imediato o orçamento para metade. Isto porquê? Porque há a questão do fair play financeiro, que se não for cumprido, o suporting não pode entrar na UEFA. Nós temos que garantir, e temos garantido, a questão de tesouraria, ou seja, de curto prazo, para termos, de facto, o período em que precisamos para implementar uma estruturação financeira. E é nessa reestruturação financeira que nos vai dar capacidade, que nos vai dar capacidade para podermos, de facto, estar nessa negociação de outra forma. Vai ser necessário trazermos algo mais, e algo mais é aquilo que eu apresentei. Vamos ter uma entrada de capital, entre 15 a 20 milhões, fundamental para que esta reestruturação da dívida seja uma realidade que nos permita, que nos permita, de facto, crescer e desenvolver, porque senão aquilo que vamos fazer é adiar. O que é importante os fordingistas perceberem é quem é que vai ser o presidente do Sporting, não é o próximo treinador. E em termos de experiência, vejam uma coisa, em termos de experiência, aquilo que é preciso é pessoas que consigam trazer sucesso desportivo para o Sporting. E é claro, e é claro, e é claro, e é claro, onde é que você tem sucesso desportivo, diga-me lá, onde é que você tem passado muito tempo, onde é que tem sucesso desportivo, você passa duas vezes pelo Sporting, e é afastado. Não, não, isto não sou eu que digo, são factos, não, não, não sou não. Você vai ao albergo, deixa a equipa de divisão, está no município, não, não, não é mentira, não é mentira, não é mentira. São factos. Duas vezes as pessoas podem convivir. Vou lhe dizer uma coisa, vou lhe dizer uma coisa. Não, não, não são nada factos. O facto é que você não tem passado no desportivo. Nós aquilo que nós temos que fazer... Você não tem passado no desportivo, não tem passado nenhum. Vamos evitar que a nossa academia, que a nossa formação, vá fornecer o Futebol Clube do Porto ao Benfica como acontece agora. E eu sei porque o José Conceiro não fala no Ismailov, porque o empresário do Ismailov é o mesmo empresário que levou o José Conceiro para a Rússia, e é aquele que o poderia colocar lá novamente, e é aquele que tirou do Sporting o Caneira, Paulo Costa e Alhandra. É um inimigo público número um no Sporting, e é o empresário do José Conceiro que o levou para a Rússia. E portanto... Ele deu o empresário? É o empresário que te levou para a Rússia. Deixa eu falar. O Ismailov, quando eu entrei no Porto em 2011, estava vendido. O empresário é o Paulo da Costa. Ele entrou no Porto? No Sporting, desculpa. Em 2011 estava vendido ao Porto. Ok? Tenho a documentação, a documentação está no Sporting, e fui eu que proibi. Se é o meu empresário, como é que eu proíbo, como é que eu não aceito que ele saia? Portanto, isto são factos. Não só não vamos acabar, como vamos reforçar. Com quais? Com ciclismo e com vôleibol. Nós vamos reforçar, vamos fazer o pavilhão João Rocha, e vamos reforçar com ciclismo. O importante facto é construir o pavilhão. Aliás, ainda hoje... Mas não vai criar modalidades. Ainda hoje tivemos com o Gabinete de Arquitetura, e estive a ver a possibilidade da construção do pavilhão. Mas é importante que haja o dinheiro. E há dinheiro? É importante que haja o dinheiro, porque está com os arquitetos, não resolve o assunto. Eu já disse, se você também não estiver, não percebe o que é que se passa ali. E há dinheiro para a construção do pavilhão? Tem que se arranjar. Agora, eu não estou a prometer, estou a dizer que tudo faremos para o conseguir. Bruno Carvalho, há dinheiro para a construção do pavilhão? Aquilo que nós queremos é que o seja construído até ao final do meu mandato. Nós vamos apelar aos esportingistas, que realmente têm possibilidades e capacidade financeira para o fazer, para conseguirmos construir o pavilhão o mais depressa possível. Fica aqui uma síntese dos melhores momentos deste debate, ocorrido esta noite na RTP Informação. O António, fazendo aqui o balanço final destas declarações e desta entrevista, quem é que pareceu mais consistente? Quem é que pareceu ter melhores condições para liderar o clube de Alvalade a partir de segunda-feira, face aos argumentos aqui expostos neste debate? Pedes-me que exerça uma espécie de magistério de influência. Eu acho que há dois candidatos, claramente, mais bem preparados. O Carlos Sovereiro, que me perdoe, mas parece-me que o José Conceiro e o Bruno Carvalho, aliás, as sondagens também têm dito isso, são dois candidatos com estruturas mais profissionais à sua volta, com uma campanha mais bem preparada, com argumentos mais sólidos. Depois, há algumas divergências em relação à maneira de fazer as coisas. São divergências em relação à questão da maioria de capital da SAD, são divergências em relação àquilo que é o passado de um e o que é o passado do outro, são divergências que, no entanto, não impediriam, dá-me a ideia, que eles pudessem trabalhar em conjunto naquilo que é o suporting, desde que a campanha não assuma foros demasiado radicais. Acho que isso é claramente possível, porque as divergências não são de fundo, são questões meramente de detalhe, muitas delas. Mas parece-me que são duas pessoas preparadas para poderem exercer o cargo de Presidente do Sporting, o Bruno Carvalho, tal como o Bruno disse há pouco, um candidato que já vem de há dois anos, que há dois anos fez uma campanha diferente da que fez agora, agora menos agressivo, mais... terá conseguido aprender com alguns erros da sua campanha anterior. Parece uma pessoa mais aberta ao diálogo do que era, por exemplo, há dois anos. O José Conceiro, por sua vez, uma pessoa com o passado no desporto, que já foi jogador, já foi dirigente, já foi treinador. Presidente de sindicato. Sim, dirigente, referia-me sobretudo a isso, porque foi aí que ele foi mais bem sucedido, e que também dá um suportinguismo à prova de bala, não é isso que está aqui em causa. Também já fui atacado por ter trabalhado para o Benfica e para o Porto, mas isso foi feito em questões meramente profissionais. Portanto, parece-me que qualquer um dos dois pode estar preparado e tem uma equipa... O debate surgiu alguma notícia deste debate? Surpreendeu-te alguma declaração, alguma revelação eventual que tenha sido feita? O debate foi muito mais centrado no passado do que no futuro. Isso é... não é... não foi... não nos trouxe propriamente notícias bombásticas. Aquilo que ficámos a saber foi mais o que cada um pensa daquilo que os outros foram conseguindo para trás. Portanto, acho que não. Nuno, pensas que vai ser um ato eleitoral ou uma corrida mais a dois do que a três? Sim, concordo um bocado com a ideia que o António Tadea defendeu, mas que no fundo também está expressa nas diferentes sondagens que temos tido conhecimento. Ou seja, independentemente de caso diferente de ter também algumas ideias novas, válidas e diferentes, a decisão dos sócios do suporting vai ser, penso eu, entre José Conceiro e Bruno Carvalho. E aqui a grande questão tem a ver com a forma como os sócios recebem a mensagem de um e do outro e como é que olham para o passado de um e do outro, ou seja, José Conceiro tem um passado que se calhar o desgastou mais, por um lado, mas que por outro lado também lhe dá um capital de experiência e de conhecimento da realidade do suporting diferente de Bruno Carvalho, se os sócios apostarem mais nisso, Conceiro pode ter vantagem, a questão é que Bruno Carvalho amadureceu uma candidatura durante dois anos, está de facto mais sereno, sustentou um pouco os seus projetos e cria aqui um bocado a ideia da cisão com o passado, que também concordo que foi o mais discutido, digamos assim, neste debate. Portanto, aqui a questão entre uma rotura total e a aposta em Bruno Carvalho, ou, não lhe chamaria continuidade, mas a aposta em alguém que conhece a realidade do suporting, que já por lá passou, e a decisão de votarem o José Conceiro. Portanto, tem muito a ver com aquilo que cada sócio achar que é importante neste momento para o clube, porque o suporting tem vindo em sucessivos atos eleitorais, que têm desgastado e que têm desiludido, eu diria, até frustrado os sócios. Portanto, vai ser destes dois pesos e duas medidas, eu acho que há muitos sócios que hoje ainda não sabem qual dos candidatos vai votar. É essa a ideia que eu tenho e acho que é essa a ideia que também ressalta depois deste debate, é que não houve aqui nada de muito novo, nenhuma notícia que pudesse ter entusiasmado quem estava na dúvida. Há muita gente que vai estar na dúvida até o momento por o voto da urna, creio eu. Bom dia, António Tadeia, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.